O que é o Espartan Height? É isso aí galera, participem. Bem, eu usei, esse eu usei, né? Então, pra vocês verem uma coisa aí. Tá meio sujo, né? Sujei ele um pouco. Deixa eu gastar aqui um pouquinho, eu gastei bem. Bem, aí a parte de trás, do lado, né? Vamos ver por dentro. Bem, vou tirar umas fotos agora, vamos lá. Até mais. Tá melhor assim. Sujou feio aqui. Bem, esse aí com o que é mais sujou. Tchau. 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 Tchau.